E aí pessoal, beleza? Aqui é o Felipe Woods, mais um vídeo pra vocês, vou ensinar vocês pra configurar o seu GTA e deixar a primeira pessoa automático já, quando você quiser dirigir o carro e deixar em terceira pessoa e sair e atirar com a primeira pessoa que eu acho melhor, na minha opinião. Então, eu vou ensinar pra vocês o jeito também, se vocês sentirem náuseas demais, a configuração pra você melhorar suas náuseas. Aí, vocês podem perceber que quando eu saio do carro já fica em primeira pessoa, ó. Eu pego a arma, fica bem melhor pra atirar, se você quiser atirar, se vocês gostar de atirar em primeira pessoa. Caso vocês não gostam, é só apertar de novo. Mas aí, eu prefiro assim e deixo assim, primeira pessoa. Aí eu entro no carro e já vai pra terceira pessoa, automaticamente. Ó, vocês vêm em configurações, controles, e vai em... Efeito boneco de pano em primeira pessoa, deixa desligado. Rolamento de combate em primeira pessoa, deixa desligado. Efeito de cabeça balançando, desligado. Efeito de cobertura de terceira pessoa em primeira pessoa, ligado. Permitir movimento de rifle ligado. Esse aqui, controle alternativo de freio de mão, desligado. Agora, o que importa é só esses aqui, ó. Efeito de boneco de cobertura de terceira pessoa, tem que tá ligado. Esses aqui, esse e esse, tem que tá desligado, esses três. E... e só mesmo, pra salvar esse aí só. Aqui também, ó, em tela, você pode vir aqui e deixar ligado, ó. Deixa ligado, que aí vai salvar o seu jeito de melhor que você preferir pra dirigir ou pra tirar. Segurando todos os screenshots, você abre o menu de interação e abre o GPS. Já ensinei isso também em outro vídeo. Aí você pode marcar lá. Eu vou lá na Munation comprar um... Umas armas. Vou marcar Munation sem sair... sem pausar o jogo. Tá aí umas dicas pra iniciantes que vai ajudar muita gente aí, ó. Só segurar o touchscreen. Aqui, ó, vamos fingir que eu vou comprar, né? Cheguei aqui, agora eu quero marcar a oficina, ó. Já continuo, já vou andando. Sem parar, já marca a oficina daqui, ó. Marquei a oficina. Tô indo. Vamos cá. Ah, pessoal, eu esqueci de falar aqui, ó, também, ó. Essa configuração aqui, ó. Configurações, armazenamento e início. Se vocês preferirem jogar o online, vocês deixem carregar o GTA Online. Se vocês preferirem jogar o história, vocês deixem carregar o modo história. Aí, quando vocês ligarem o GTA Online, já vai carregar o... O que vocês tiverem escolhido. Em vez de você ficar apertando o quadrado pra mudar, você pode abrir o GTA e sair pro outro lado, fazer outras coisas, e esperar aquelas meia hora que demora pra carregar o GTA. Valeu? Mais uma dica boa, é dar um rolê com uma amigazinha, ó. De cargo bobo no modo online. Tô zoando. É apertar duas vezes a setinha pra baixo, se vocês quiserem ampliar o mapa. Tá vendo o mapa lá, ó? Muita gente não sabe disso, não sabe, não usa. Passa a usar que esses... PVP fica melhor assim, ó. Outra dica boa também, dá um jump daqui desse ano. Sem paraquedas ainda por cima. Cadê os paraquedas, Felipe? Nossa! Nossa! PLECT! PLECT! Ei! Valeu! Se vocês gostou do vídeo, inscreve no canal aí.